Esta meditação guiada encherá seu corpo com uma vibrante energia de força vital. Bastam apenas alguns minutos para recuperar a sua energia e se revitalizar. Encontre uma posição confortável, deitado ou sentado em uma posição confortável. Feche os olhos e traga a consciência de volta ao corpo. Observe sua respiração. Simplesmente observe como você respira. Veja em sua mente sua respiração fluindo para dentro e para fora do seu corpo. Se sua tensão começa a vagar, simplesmente traga-a de volta para sua respiração. Ao inspirar, respire trazendo energia, vitalidade e força vital para o seu corpo. E ao expirar, sinta que seu corpo começa a liberar qualquer estresse, negatividade ou fadiga. Deixe que escorra pelos seus pés e deixe-o ir. Inspire e expire. Inspire e expire. Inspire e expire. Novamente, inspire e expire. Fique com essas inspirações e expirações profundas por dez e longas e doces respirações. A cada expiração, trazendo mais e mais energia para o seu corpo. Sinta a vibração sutil de energia percorrendo o seu corpo, dos pés à cabeça e da cabeça aos pés, tornando-se consciente do calor e do formigamento de cada célula. Agora, comece a visualizar toda a energia positiva que você acumulou em seu corpo. e visualize todas essas energias brilhando tão intensamente quanto o sol. Traga o brilho da energia para o centro da coroa, no topo da cabeça. Do topo da cabeça, sinta o calor da energia positiva começar a irradiar sobre o rosto e o pescoço. Sinta a leveza e a paz em sua mente. Inspire e expire. Sinta a energia de cura agora se movendo sobre o seu pescoço e ombros. Descendo pelos braços até a ponta dos dedos e sobre o centro do coração. Sinta o calor e o amor em seu coração. Permita que essa energia positiva de cura o preencha com o amor incondicional. Inspire e expire. Sinta a energia de cura descer pelo corpo, pelos quadris e pelas pernas, até os dedos dos pés. Sinta como a energia positiva de cura o leva à terra. Sinta-se aterrado, centrado e apoiado. Inspire e expire. Todo o seu corpo está agora repleto de energia de cura positiva. A cada respiração, sinta essa energia ficar cada vez mais forte. Inspire e expire. Inspire. Inspire. Inspire e expire. Novamente. Inspire e expire. Simplesmente concentre sua atenção em sua respiração e sinta a energia positiva fluindo livremente. Sinta clareza e vigilância em sua mente. Energia e vitalidade em seu corpo e positividade e paz em sua alma. Permita que essa energia positiva realmente desperte sua alma. Inspire. E expire. E expire. Fique com sua respiração e com esses sentimentos maravilhosos pelo tempo que desejar. Compartilhe o amor. Use essa meditação para você. Em suas aulas de yoga ou em qualquer lugar. Infinitas possibilidades de amor para você. Música Amém. 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 Amém.